Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, gente, eu vim aqui pra poder mostrar pra vocês como vocês viram que eu já coloquei no canal, eu fazendo essa lace aqui, olha isso, gente, olha essa lace que eu fiz e hoje eu vim mostrar pra vocês qual cabelo eu utilizei para estar fazendo ela, tá? É, primeiro de tudo, gente, esse cabelo aqui, ele lembra muito um cabelo humano, mas muito mesmo, muito de verdade, gente o toque dele, até mesmo, assim, no contato com a pele, você tá vendo? Porque, você tá escutando o barulho do ventilador porque aqui no Rio de Janeiro tá muito calor e aí fica impossível, inviável fazer sempre Então, até esse contato mesmo com a pele é igual um cabelo humano Pra você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa o sininho pra você nunca perder nenhum vídeo que eu colocar aqui, tá? Aqui no canal a gente fala sobre beleza, vlog, sobre tudo Então, vem fazer um tour aqui que você vai gostar Meu nome é Carol Oliveira, tá? E, gente, vamos lá O nome desse cabelo, ó, vou botar pra vocês aqui, ó É Evite, tá? Ele é da marca Slick, né? Da linha da Slick, mas da marca Alure E a cor dele é a cor 2 Vou mostrar de perto pra vocês verem Olha aí essa cor Essa aqui é a cor 2 Eu tomo assim, pra ver se vocês conseguem ver mais assim, ó Tom dele Ó, cor 2, tá? É, no caso, gente, ele vem em 7 peças Eu vou deixar aqui pra vocês Porque vem 6 peças, né? Pra você tá costurando Mas a Top Closer, que é pra fazer esse acabamento aqui de cima Como vocês conseguem ver É, no caso, gente Aqui eu tava lendo sobre a fibra Ela fala, né, que você pode pranchar assim Você pode lavar assim Normal como qualquer um cabelo Mas a mana de vocês sempre fala pra vocês o seguinte Que pra vocês chegarem a pranchar um cabelo liso Ele tem que tá começando já a dar aquele estiute Que é o quê? Quando as pontas começam a engrossar Entendeu? Quando ele começa a ficar com aspecto de velho Aí você começa a pranchar Por quê? Porque quando o cabelo, ele vem assim, ó Igual tá aqui Vou mostrar pra você Ó, o cabelo tá aqui, ó Tá lisíssimo Vou mostrar pra vocês as pontas, ó Olha as pontas Olha as pontas desse cabelo Vamos aí rapidamente mostrar pra vocês Olha isso As pontas ainda estão perfeitas Eu não preciso pranchar Pra quê que eu vou pranchar? Porque já está liso O cabelo é um cabelo liso Não precisa ser pranchado Entendeu? E não tem necessidade de eu estar pranchando Por quê, gente? Porque quando a fibra, ela vem É... Nova Que você ainda nunca utilizou Ela não pegou nada ainda Não pegou um creme Não pegou uma lavagem Não pegou uma poeira da rua Pra poder dar aquela encorpada E aí você mete a prancha nela De cara Você já começa a torrar a fibra Tá? Você já começa a dar aquela queimada Que é por isso que ela começa a aparecer Com aquele aspecto mais grosso Principalmente nas pontas As pontas são os primeiros, né? A aparecer essa parte Lembrando que eu vou deixar também, gente Ó, aqui Quantas gramas tem, tá? Desse cabelo E também, gente Vou deixar a medida dele Mas lembrando que, tipo assim Eu tenho 162 E em mim Ficou super grande Eu vou mostrar pra vocês agora Como ele fica em mim Eu tenho 1,62m Vou mostrar pra vocês A parte de trás Como é o tamanho dele Gente Olha onde ele bate em mim Olha aqui pra vocês terem uma noção Olha isso Aqui, gente Ó Olha isso Mas olha só Se eu ficasse assim De lado pra vocês Olha isso Olha onde ele bate Esse ângulo aqui pra vocês Olha isso Ó Ou seja Enorme Então vocês viram, né? Que pra usar ele A pessoa tem que gostar de um cabelão Porque realmente ele é muito grande Pode ser que numa mulher Ou numa pessoa Ou num homem Mais alto Não fique tão grande Quanto ficou em mim Porque eu acredito que A altura também Às vezes Modifica o comprimento Por exemplo Uma pessoa de 1,70m Ou de 75m A 80m Não vai bater Aonde está batendo em mim Porque a pessoa é mais alta Acaba que vai ficar ali Curto não vai ficar, gente Assim Pra poder resumir Curto não vai ficar Mas Em quem é baixinha Como eu Vai ficar assim Bem grande Como vocês viram aqui Eu fiz o acabamento Na hora que eu fui colocar ela Eu usei a própria top closer Pra fazer o acabamento Fiz aqui os baby hair Pra poder dar Tipo uma naturalidade Pra ser tipo Como se tivesse realmente Eu tivesse feito Uma escova Ou botado um aplique Ou uma prancha Entendeu? Gente Ele tem muita facilidade Pra ser desembarassado Pra ser penteado Como eu sempre falo Pra vocês Que o pessoal Que usa cabelo liso Tem que ter uma escovinha Raquete dessa Aqui em casa É primordial Até mesmo Pra você pentear Ai Carol Ai Carol Não consigo pentear Com pente Consegue pentear Com pente Sim Normal Deixei só Esse daqui Porque Mas não tem erro Gente Você colocar assim Evite Alure Você vai encontrar Tá bom Como é um vídeo Como esse aqui É um vídeo Só pra mostrar Pra vocês Como é essa fibra Vou mostrar Mas bem de pertinho Pra vocês verem Olha isso daqui Zero brilho Lembrando que eu estou De frente Pra ring light Porque vocês sempre gostam De saber Se a fibra Tem brilho Não tem Gente Não tem Lembrando que Essa aqui é cor 2 Geralmente Os cabelos Que até apresentam Algum tipo de brilho Geralmente são da cor 1B Mas isso é porque Tipo assim Todo cabelo que é da cor 1B Que é aquele preto azulado Ele realmente tem Aquele reflexo Que dá Que é prensão Que é Brilhoso Por conta mesmo Que faz um teste Se você pintar O seu cabelo mesmo O seu cabelo De preto azulado Depois você vai ver O brilho Que o seu cabelo vai estar Mas isso é uma coisa Da cor mesmo Que acaba refletindo E dá aquele aspecto De brilhoso Então se você não quer Você quer uma cor escura Mas você não quer Com aspecto de brilho Então eu sempre sugiro Que vocês Peguem a cor 2 Que é essa cor aqui Ó Que é essa cor Que eu peguei aqui Pra vocês Gente Vamos tentar Desfocagem Olha aí Cor 2 Evite Alure Pra recapitular Eu vou deixar Mais uma vez Aqui pra vocês Verem Quantas peças Tem Tá Vou deixar Vou deixar Aqui também Pra vocês A quantidade Da grama Que é esse cabelo Tá O pessoal Vai perguntar Carol Quantos pacotes Você usou Eu só usei Um pacote Tá Porque deu Esse volume Aqui E pra mim Como é um cabelo Cabelo liso Esse volume Tá ótimo Tá Porque eu não gosto Daqueles cabelo liso Grosso Pesadão Volumosão Não Eu prefiro Um cabelo liso Assim Bem baixinho Dessa maneira Que tá aqui Então um pacote Então um pacote Já é o suficiente Principalmente Pelo fato De vir Já com Com a top Closer Que vai fazer o acabamento Perfeito Pra você Então Já economiza Bastante De ter Que colocar Tela Principalmente Pra quem Vai usar No entrelaço Você vai Assim Economizar Bastante Mesmo Tem pessoas Que usam Até ainda Sobra Tá Mas Pra quem Ah não Carol Eu gosto De volume Eu gosto De um Volumão Mesmo Então Eu sugiro Que você Use dois Pacotes Tá Que aí É mais fácil Pra você Pra tá Utilizando E dando O resultado Que você Procura Então Falei pra vocês O peso Falei pra vocês A marca A cor Vou botar aqui Pra vocês Agora Também Os centímetros Eu acredito Que é 70 Mas como eu joguei O pacote Fora Infelizmente Eu não vou lembrar De cabeça Mas como o vídeo Vai ser editado Eu vou deixar Aqui pra você Tá A medida dele Tá E sim Gente Ele vem degradê Tá Começa com Duas telas Grandes Tá São duas telonas Grandonas De mesmo Que é o que dá O comprimento Como eu mostrei Pra vocês Tá Deixar aqui Mostrando o comprimento E são mais duas telas Medianas Tá Que ali Fica ali O meio E são duas telas Menores Que é a parte Menores Entre aspas Mas só pra dar Aquele movimento No cabelo O cabelo Não ficar Tão cerrado Tão certinho Que acaba Aqui ficando Feio E são os primeiros A estragar Quando fica Aquele negócio Cerrado É sempre bom Você procurar Cabelos lisos Em degradê Que tenha um movimento Que seja Peças maiores Peças menores Porque isso ajuda Até mesmo Pra você Pentear E pra poder Ter um balanço Uma coisa Um lado Desenvolto Olha gente Eu amei esse cabelo Ele O aspecto dele Sinceramente Pegando assim Na mão Ele me lembra Muito O Spring Plus Porque o Spring Plus Ele é 100% Porque ele é misturado Com o cabelo humano E aquele toque De cabelo humano Esse cabelo aqui Me lembra isso Porque assim Se qualquer pessoa Que fosse comprar Um cabelo Esse cabelo aqui Num lugar A pessoa falasse assim Ah É humano A pessoa acreditaria Pelo toque Tá Mas depois A pessoa Usando Quando fosse Lavar Essas coisas Então a pessoa Iria saber Que não se tratava De um cabelo humano Porque tem diferenças E a gente sabe Tá Mas eu espero Que vocês tenham gostado Tá Se eu não falei Alguma coisa Aqui no vídeo Você pode Tá colocando Aqui nos comentários Que eu vou estar Respondendo pra vocês Tá Como eu mostrei Pra vocês A cor Tamanho É Medida Peso Tudo pra você Quantas peças Veio Veio Eu coloquei Aqui pra vocês Tá Vou deixar Também a foto Do pacote Completo Que também Se você quiser Procurar no site Também Fica mais fácil Pra vocês Lembrando também Gente Que ele tem Várias cores Tá Eu que escolhi Mesmo Essa cor Porque eu queria Dar uma diferenciada Porque o outro Que eu trouxe Na semana passada Era claro Então Eu falei Nossa Semana Eu vou trazer Um escuro Entre aspas Escuro Mais ou menos Porque esse daqui É castanho Mas em vista do outro É mais escuro Hoje até quis Dar uma Inovada Coloquei uma lente Aqui pra vocês Quem não viu O vídeo Dessa lente Aqui Eu vou deixar Também na descrição Aqui Na descrição Não Gente Eu sempre deixo Nos comentários Fixado Tá Vou deixar Aqui nos comentários Fixado E também Vou deixar Também nos comentários Fixado O vídeo Eu fazendo Essa lente Aqui Tá Se você quiser Ver como eu fiz Essa lente Também vou deixar Também nos comentários Tá E pra você Que está vendo Esse vídeo Pela primeira vez E nunca viu O canal Da mana Entra aqui Gente Faz um tour Eu prometo Que você não Vai se arrepender Muitos vídeos É De utilidades Mesmo Tá Pra poder te ajudar Vídeos meus Saindo Rotina Enfim Gente Várias coisas Então entra aqui Faz um tour Você vai gostar E vem fazer parte Da família Se inscreve aqui No botãozinho vermelho Deixa o like Da mana de vocês Gente Pra isso O youtube Ele reconhece Quando ele vê Que muita gente Tá dando like Ele reconhece Que as pessoas Estão gostando E ele começa A sugerir Esse vídeo Pra outras pessoas Então ó Ajuda a mana de vocês Deixando o gostei Tá Espero que vocês Tenham gostado Beijo Fique com Deus Tchau 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 Tchau